Olha gente, acorda! Deixa o conto passar. Ele é farejador, é comunista. Farejador, é um Draco Ungar. Baixa aqui, Fábio. Baixa aqui, Fábio. Peraí, presidente. Peraí, presidente. Tem prossegue tudo aqui pro senhor, presidente. Nós amamos o senhor, presidente. Peraí, um pouco do elo aqui. Posso ouvir ela falar ou não? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Um abraço a mamãe. Melhoras, com mais qualidade de vida. Parabéns, Bolsonaro. Parabéns. Deus te abençoe. Muita felicidade, tá? Força a presidência, presidente. Um e-mail de nós, presidente. Obrigado, presidente. Vocês vão compartilhar. Aniversário de Bolsonaro. 21 de março, 64 anos de idade. A força aí pra não ficar com o Brasil melhor. Ó, a floupa vai ter que ir com o lia aí, gente. A gente fica na sua esquerda. A gente fica na sua esquerda. e tem mover toda a parksífrica. Poder para ir com o fio.